Oi, Fusada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, quer dizer, eu tô mais ou menos que o vídeo de hoje é um vídeo de abrir as coisas, mas tem uma parte triste, uma história triste eu já conto pra vocês, calma aí, que eu quero segurar vocês pelo menos a metade desse vídeo, que tem uma cambada que vem, ó, e vai embora calma, calma, que eu já vou contar a história triste fica aí, senão você vai ficar sabendo se você não fica porque você gosta das minhas, você vai ficar porque você curiosa, futriqueira mexeriqueira e gosta de saber da minha vida então espere aí, fubá tô feliz, mais ou menos, mas a parte que eu tô feliz é porque é dia de abrir as coisas da caixa postal eu fico louco de feliz pelo carinho de vocês eu acho que vocês são os inscritos mais carinhosos desse YouTube porque eu fuço o comentário dos outros YouTubers e eu não vejo quem são carinhosos, não vocês, sim, vocês são um amor de pessoa vocês são um doce, fubá se vocês fossem um bicho, vocês iam ser um urso um urso carinhoso ainda, daquele que solta raio pela barriga bom, antes de abrir, fubá, começar a abrir os presentes aqui se inscreva no canal vou ficar louco de feliz, que não basta só vocês ser carinhoso só ficar de melação, não tá inscrito quero carinho com inscrição, senão não adianta nada senão não é o pacote completo eu quero que vocês se inscrevam não seja coração peludo quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo ele vai tuxar mais vídeos no celular de vocês, fubá aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo e vamos que vamos abrir a apresentaiada bom, o primeiro, fubá, calma aí que eu já conto a história triste espere aí o primeiro é da Marilanda da Vila Mariana, São Paulo, São Paulo, fubá vamos ver aqui o que a Marilanda mandou ai senhor glorioso hoje graças a Deus tá calor eu já ia reclamar do calor meu, eu sei, eu ando reclamando demais do frio, né espera esquentar a mão um pouco aí começa a torrar o suvaco começa a pingar a virilha daí eu começo a reclamar do calor porque eu vim aqui pra reclamar se fosse pra agradecer eu tava em Parecida do Norte calma aí, fubá deixa eu mostrar pra vocês aqui tem gente que fala ai fubá, você só reclama, só reclama meu Deus, que reclamação mas não sei, parece que é gostoso reclamar, não é? diz que não presta reclamar mas a hora que eu já de vejo eu já tá reclamando já a hora que eu vejo ele já tá longe na reclamação e também não tem como agradar todo mundo, né que se fosse pra agradar todo mundo eu fazia um churrasco eu não fazia vídeo aqui pro YouTube nem assim ia agradar, né porque a turma dos veganos não gosta de churrasco calma que tá abrindo aqui, fubá vocês tão muito faladeira demais hoje se continuar desse jeito não sai vídeo vamos abrir a porta da esperança ai, peraí enguiçou a porta da esperança não passaram o óleo na dobradiça ai, fubá, peraí esse é para meu querido netinho é eu, acho esse aqui pra Pantera vamos abrir o da Pantera? vamos ver o que a Pantera ganhou calma lá, boba ai, gente, do que será que se trata, né? ainda hoje a história triste, lembra? eu lembrei aquela música o filme triste que me fez chorar se você conhece essa música um beijo pro asilo que você exige ai, fubá, o que que veio? um petisco bife master sabor fígado com couve gente, qual é o que eu tô comendo isso aqui? deve ser uma delícia esse aqui é sabor bifinho sabor de carne a Pantera vai adorar mas esse aqui do fígado do couve gente chegou a aguar minha boca será que eu fui alguma espécie de cadela na encarnação amassada? certeza que eu era uma da ponta do rabo branco, né? da raça tomba lixo misturado com rasga saco e vira lata ai, senhor esse daqui é pra mãe vamos ver o que vocês mandaram pra mãe aqui ai, que delícia puxar o lacinho ai, que chique olha, fubá um par de chinela olha que bonitinho tudo brilhando a mãe vai adorar pior que essa semana mesmo ela falou pra mim que a chinela dela tem arrebentado falei pra ela vá lá comprar a minha chinela que eu pago mas acho que ela não foi não ela vai adorar essa chinelinha aqui vai se sentir a Isadora Regina esse daqui é pra Janete ai, senhor vocês são amor vou abrir o meu presente aqui primeiro e para a mãe da Janete que eu sei que vocês são curiosos pra ver os da Janete, né? lembrando que eu vou fazer um vídeo com essas coisas da Janete aqui calma lá que só vinha uma criatividade deixa eu puxar ai, meu Deus veio essa cueca preta finíssima veio essa daqui nossa, essa que bonita, fubá parece cueca de gente de comercial, né? dá até dó de usar essa aqui que chique finíssima pronta pra freada e essa daqui também é coisa mais linda, fubá olha, cueca que você vê que segura tudo mesmo parece que a cueca até levanta a bunda eu tô precisando, sabia? não tem aquelas roupas de mulher de levantar a bunda? deve ter cueca de homem que levanta a bunda também que eu tô numa situação que eu tiro o short cai as duas polpinhas ela no chão gelada pega um constipado com a bunda no chão e agora vamos ver a essa da Janete aqui, fubá calma lá ai, senhor tá abrindo aqui tá abrindo meu Deus do céu olha o que que veio aqui gente é um par de luva minha nossa senhora onde que eu vou usar isso? o par de luva de lingerie daí veio o fubá o que que é isso? ai olha lá meias calça daquela que vai aqui perto do rego na virilha, né? nossa, deu rosinha ainda gente, imagina com meias calça dessa? vai parecer ah, eu viro a rainha das trevas só que sem peito pra chacoalhar, né? quem não tem peito balança franja nem franja eu tenho fubá o cabelo meu e vem esse daqui ai, é meias calça também só que essa é deixa eu até abrir aqui pra vocês verem ela é brilhante imagina eu com a perna piscando que não um vagalume se eu dançar funk conforme eu mexo a perna assim ó, é uma discoteca pura mas gente ó, finíssimo a calça que brilha se eu for virar um ladrão sabe aqueles ladrão que pega minhas calças e enfia na cara? eu vou pegar uma meia dessa que brilha querida ladrão sim mas relaxado jamais rouba batom sutiã e calcinha barilanda um beijo no seu coração muito obrigado pelo carinho obrigado pelos presentes obrigado por sempre mandar presente aqui pra mim eu não tenho como agradecer mas eu tento agradecer fazendo um vídeo pra vocês Deus abençoe o próximo fubá é esse daqui não, esse daqui é o da história triste calma que eu já conto pra vocês da história triste eu quero segurar vocês aqui hoje o próximo fubá é esse ele é da Tina eu não sei onde que a Tina mora mas calma que vocês já vão entender vou abrir aqui fubá do céu ai senhor olha que bonitinho o adesivinho aqui eu vi o adesivinho de mel com o meu nome chegou a agarrar minha boca vou abrir aqui espera aí ai dá até dó nossa de coiseira mas gente vocês vão adorar o que que vem aqui calma que eu já vou mostrar ó é da Tina e do Marcos olha o coisinha como fala como que eu já consegui o cartão nossa vocês estão muito esquecidos demais tá muito antigo meu público tá tudo esquecido o cartãozinho fubá que bonitinho ai só o cartão já é um presente calma lá daí abrindo aqui fubá tá escrito aqui ó Nagano ai é uma cidade do Japão eu acho Nagano sábado 22 do 9 de 2019 querido fubá hoje o dia está quente porém nublado típico da época de tufão ai meu Deus do céu adorei saber essa previsão do tempo aqui com tufão e tudo me senti a própria mulher do tempo lá eu e meu marido Marcos assistimos todos os dias o seu canal e não somos clandestinos te perseguimos no Instagram também vocês estão vendo vocês me perseguem no Instagram gente pelo amor de Deus olha um exemplo de pessoa aqui faça igual obrigada por deixar minhas noites mais alegres amo você beijo para a mãe para a pantera Tina vamos ver aqui o que que eles mandaram então fubá eu sei que vocês estão tudo curiosos que vocês não estão aqui a toa né lembra da história triste ó fubá ela mandou isso daqui que eu não faço ideia do que que seja senhor o que que é isso é alguma coisa de chocolate ai eu adoro essas coisas diferentes de experimentar não faço ideia do que seja na hora que eu experimentar eu vou contar pra vocês isso aqui é uma amêndoa a última vez que eu fui experimentar uma amêndoa no Japão a hora que eu fui ver era outra coisa você lembra não era arroz o que que era eu não lembro veio fubá esse daqui também esse aqui é pra mãe deixa eu abrir aqui ver o que que a mãe ganhou nossa como estamos né a mãe recebeu o presente do Japão olha fubá só o embrulho do Japão já é um presente só os pacotes já enfeita a vida da gente é um monte de alguma coisa eu não sei o que que é senhor isso aqui é bala ai eu vou pegar e me experimentar também a mãe que não seja capaz e veio esse daqui ó o barulhinho ai sabe o que parece o barulho se vocês lembrar do barulho agora vocês estão tudo no grupo de risco tô certo ou tô errado lembraram né ai senhor deixa eu ver o que que é ai que bonitinho fubá olha lá é um gatinho só que é um gatinho que faz barulhinho ó ai que bonito e cheiroso ainda o gato pensa no gato cheiroso não é esses gatos pesados que passam na porta da sua casa não mandaram também fubá esse daqui ai fubá furikake colocar em cima do gohan arroz japonês você já comeu no vídeo experimentando as coisas esses são de outros sabores ai eu adoro esse daqui salva qualquer comida fubá do céu eu nunca sabia que eu gostava tanto uma coisa de comida japonesa igual esse furikake ai que bonito tomar um pacotinho dá dó até ele rasgar eu vou experimentar depois com um bocado de arroz pra vocês verem também veio esse daqui o que é isso daqui ai é caneta japonesa deixa eu abrir pra vocês verem ai que dó eu tenho dó até de abrir ai que linda gente olha lá tem até que tirar pontinha eu não vou tirar pontinha fubá mas tem que tirar acho que não dá pra vocês verem tem uma pontinha aqui ó tem que tirar pra poder escrever eu não tenho nem coragem não tenho coragem muito bonito demais ai veio esse daqui também ai é mais um gatinho pera ai ai que bonitinho meu gato é azul igual da galinha margem lá lembra? do caldo nobre da galinha azul olha lá ai que bonitinho isso aqui você pode tá comprando fubá e porca lá do japão pra amarrar na canela do seu marido a hora que ele for escapar pra ir pro bar você já escuta você pega ele pro colarinho você põe de volta pra dentro da casa faz assim cachorro sem vergonha em beber todas as coisas e veio esse daqui fubá fubá desculpe-me pela embalagem enviar as coisas em mala dá nisso tudo amassado queria te mandar um monte de coisa só que não dá ai gente do céu imagina vocês já mandaram um monte de coisa se eu me mandasse mais um pouco eu ia abrir uma lojinha vocês são um amor ó esse daqui ó é uma comida japonesa daí aqui tá escrito fubá colocar água quente e deixar por 3 minutos a tampa não precisa retirar apenas levanta um pouco espero que goste ai senhor será que é miojo? é uma comida japonesa eu vou experimentar pra vocês saberem gente do céu hoje eu lavei a égua né só as coisas de comer ai que delícia Tina, Marcos e Dona Amélia também que eu fiquei sabendo que a Dona Amélia me assiste todo santo dia que Dona Amélia não me abandone adorei saber que a senhora me assiste um beijo pra todos vocês um beijo no coração mesmo gente obrigado por ter mandado as coisas pra mim aqui em casa e ai vocês são um amor de pessoa eu não sei nem como que eu faço pra agradecer mas muito obrigado agora fubá é esse daqui esse daqui é da Patrícia eu acho que a Patrícia também é da mesma cidade da Tina se não for é do Japão tá lá pro meio do Japão e daí quem que é Patrícia? deixa eu contar agora que chegou a história triste a Patrícia é uma das minhas melhores amigas da infância fubá do céu eu passava na casa dela porque a casa dela era caminho pra escola e nós ia eu ela e a Camila amiga minha ia várias pessoas tudo junto pra escola sabe daí um dia ela foi embora pro Japão a vida é assim né as pessoas vão embora pro lugar e eu nunca mais vi a Patrícia na minha vida converso com ela pelas redes sociais daí o que aconteceu? a Patrícia veio aqui em casa trazer esses presentes pra mim mas daí o que aconteceu? chamaram lá na frente chamaram chamando e eu tava deitado dormindo eu sabe quando você escuta de longe alguém chamando e daí meus amigos estavam aqui em casa vieram falar pra mim assim fubá tem alguém chamando e eu acordei assim e falei ai diz que eu tô dormindo por favor e virei pro lado dormi tava moída de canseira só que eu não sabia que era a Patrícia que tava me chamando aqui fubá porque se eu soubesse eu tinha levantado com remela e tudo e tinha falado um oi pra ela gente faz mais de 20 anos que eu não vejo a Patrícia faz mais de 20 anos e olha que eu tenho 18 gente ai que nossa me partiu meu coração de não ter visto a Patrícia aqui na frente de casa e daí depois eu mandei mensagem pra ela já tava em outra cidade já tava longe fubá do céu ai que tristeza eu não conformo que eu não via a Patrícia não conformo só que eu chamava ela de Pati que é amiga da infância e olha o que a Pati mandou aqui pra mim ai eu não conformo gente eu vou ficar uma semana com dor do coração porque ela não teve visto a Pati ai senhor porque ó ela mandou isso daqui que eu o que que é isso é uva nossa mas esse vídeo de experimentar as coisas vai render porque eu não faço ideia do que que seja é meu e pode experimentar as coisas no escuro eu vou descobrir na bocada o que que é mandou também fubá isso daqui senhor Jesus Cristo esse aqui parece ó eu acho que é um chicrete de uva fubá ai que lindo parece que o pacote do babalú não é bonito assim mandou esse ai esse aqui eu acho que eu sei mais ou menos esse aqui é uma bolachinha sabor de queijo não é me ajude gente me ajude que eu já tô triste aqui por causa de ter visto a Pati aqui na frente de casa ai eu acho que é uma bolachinha de queijo eu não sei o que que é mas eu tô doido pra experimentar também mandou fubá esse daqui esse aqui eu acho que eu sei ó esse aqui eu acho que é um chocolate chocolate sabor de morango será? não sei senhor glorioso nossa mas eu tô com a vontade de comer essas coisas que vocês nem imaginam eu adoro experimentar coisa de outro país assim esse daqui fubá ela mandou ah como que vai saber o que que é isso? eu não sei mas pelo pacote vocês vejam bem vocês que não saem da porta do bar ou vocês que tem marido sem vergonha que escapar vai pro bar tem o desenho da cerveja aqui então quer dizer que é de beber com cerveja ah mas eu vou comer tudo esse negócio aqui vou me sentir um masterchef do japão e mandou esse daqui fubá o que será isso? eu não sei tá com cara de mirabel esse aqui eu acho que é o mirabel o mirabel do japão fubá será? ai meu deus do céu vou ter que descobrir ai eu não vejo a hora de experimentar todas essas coisas aqui que eles mandaram pra mim pati um beijo no seu coração ai eu não conformo ainda que eu não vi o cê de verdade ai senhor glorioso eu não vou me perdoar pra casa de dormir aquele dia eu até escutei gente eu não tive coragem de levantar de sono que eu tava e se eu soubesse eu levantava ai meu deus do céu o tar da gente ter pessoa cobrando na porta da casa dá nisso às vezes sabia? dá nisso mas pati um beijo no seu coração sabe que eu nunca esqueci eu sei nunca esqueci nossa amizade deus abençoe as redes sociais que agora pode conversar com o outro porque se fosse na época de antigamente eu não sabia nem seu paradeiro pelo menos eu sei que você tá bem você tá aí no japão um beijo um beijo deus abençoe e quem sabe qualquer hora eu não vá bater no japão passear eu já tô passeando aqui na região da minha cidade quem sabe uma hora eu não vou bater no japão né depende se o canal crescer gente esse é o vídeo de hoje então espero que vocês tenham gostado que vocês tenham se divertido muito obrigado pelo carinho de vocês obrigado por todos vocês que me acompanham obrigado duplo pra quem me acompanha aqui e no instagram vocês são um amor de pessoa muito obrigado mesmo de coração eu não sei como agradecer mas eu tento todos os dias fazendo um vídeo pra vocês aqui embaixo tem playlist tá lotado de vídeos vocês podem dar uma olhada como quem não quer nada aqui do lado tem dois também se fuze que por parte de vídeo não vai ser muito obrigado por me assistir até aqui e sorria sempre fubá do céu quando alguém bater na porta da sua casa vá chamar viu se for cobrança você finge que é uma irmã gêmea você fala assim ai não tô sabendo tchau até o próximo vídeo tchau 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 Tchau.